Um bilhão de reais é muito dinheiro e esse grupo aí já agia há muito tempo, há vários anos. E é o seguinte, a Polícia Federal deflagrou e foi na manhã de hoje, Olores, a Operação Narcos Gold, que tem como foco principal combater o crime de lavagem de dinheiro e do tráfico de drogas, descapitalizando e desarticulando um grupo criminoso que atua na região do Oeste do Pará há pelo menos três anos, Olores. Doze mandados de prisão preventiva e trinta de buscas e apreensão são feitos no estado do Pará, Tocantins, Goiás e São Paulo. As ordens judiciais foram expedidas pela primeira vara criminal da justiça da comarca de Santarém, no Pará, além de determinar o sequestro de doze aeronaves e o bloqueio de valores em contas bancárias e apreensão de imóveis e imóveis. Olores, conforme foi apurado, as pessoas físicas e jurídicas envolvidas aí, que são investigadas, elas têm, em vários estados, elas movimentaram aí o valor, como a gente disse no início, de um bilhão de reais no período de 2017 a 2021. A investigação revelou também que o transporte da droga era realizado por meio de aviões que partiam de outros estados até o oeste do Pará, onde era feita a distribuição do produto ilícito para os outros estados. Além disso, foi verificado que o grupo utilizava, Olores, garimpos de ouro como base para pousos e decolagens no transporte dessa droga. Os crimes investigados nesse inquérito da polícia são de tráfico de drogas e associação para o tráfico, corrupção passiva e ativa e lavagem de dinheiro. Somadas às penas, elas podem chegar a 30 anos de prisão. E o nome aí, como a gente viu, Narcos Gold, remete à matéria investigada, que é o tráfico de drogas e associação, e o uso da mineração de ouro como fachada para justificar esses recursos, volumosos recursos movimentados por essa quadrilha há cerca de três anos. Então, tem pessoas do Pará, do Tocantins, de São Paulo e aqui de Goiás que estão sendo investigadas, estão envolvidas aí, e a Polícia Federal fazendo o papel dela, fazendo o bom trabalho dela novamente. Olores. 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 Olores.